Música Meu Jesus no céu está Preparando um lar eu sei Mas tempo sim que ele foi Preparar um lindo lugar Cristo um dia vai voltar Vem pra me levar E no lar que preparou Vou pra sempre morar Sou pequeno, mas Jesus está em meu coração E por isso digo vou ao céu Sou pequeno, mas Jesus está em meu coração E por isso digo vou ao céu Sou pequeno, mas Jesus está em meu coração E por isso digo vou ao céu O que é o que é que é? É isso aí Obrigado.